Isso é uma cápsula e nós vamos falar da viagem do Lula, que vai à Havana para levar dinheiro para o regime de Fidel Castro, né? Quem imaginaria isso, não é mesmo? Pois é, Cuba não pagou a dívida que fez no último governo Lula, tentou um acochambramento de pagar com charuto e não sei o que lá, no final das contas não pagou nada e agora você, meu amigo, o seu dinheiro que você paga de imposto vai ser usado para emprestar mais dinheiro para a ilha cubana. De novo, o pior dessa história toda é que esse dinheiro não vai ajudar os cubanos, esse dinheiro vai acabar servindo para dar uma sobrevida para a ditadura que tem lá, ou seja, o pessoal não vai conseguir derrubar esse regime comunista lá, vai ter uma sobrevida disso às custas do nosso dinheiro, né? Para você ver a situação. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente ali usando o arroba ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, mas eu já estou voltando para o Brasil, está dia 14, agora eu volto para o Brasil, vou mexer nesse sistema, vou dar um jeito desse negócio funcionar, até o final do mês a gente vai estar com o sistema funcionando de novo. Eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, amigo, o que eu falo para você, cara? Que ia ser essa merda, ia ser, estava mais do que na cara. Eu falei para vocês, não é só Lula que está desesperado com a queda da esquerda na América Latina. A esquerda inteira, a América Latina inteira, o mundo inteiro está preocupado. Por quê? Porque o pessoal está começando a enxergar por trás do socialismo. A população, os esquerdistas não conseguem mais cativar corações e mentes das pessoas. Aí acharam que eu resolvi isso tomando o poder de volta. Deram um jeito de brigar, de torcer as coisas. O Lula pediu os favores dele lá no STF. Deram um jeito de resolver a questão e botar a esquerda no poder de novo. Só que a esquerda tem esse problema. O socialismo não funciona. A economia vai para o saco. Todos os países da América Latina estão quebrados. Mas Cuba, que já está há 70 anos no comunismo, aí, meu amigo, realmente não tem jeito. É o que eu falo para vocês. A minha previsão é que até 2030 o regime cubano vai cair, vai acontecer o mesmo que aconteceu na União Soviética. O regime cubano começou em 1959, você bota mais 70 anos aí. 70 anos foi o mesmo prazo de validade da União Soviética. A União Soviética começou em 1921 e durou até 1991, 70 anos certinho. E Cuba não vai ser muito diferente disso. Pode acabar um pouco antes, pode acabar um pouco depois. Vai acabar em colapso pela questão do cálculo econômico. O Mises já explicou isso lá no paper dele lá do problema do cálculo econômico e coisa e tal. E quando ele escreveu esse paper, estava no início da União Soviética. Estava bem no início. Tinha gente que achava que ia dar certo. Tinha gente que achava que o comunismo era realmente o futuro do mundo. E, no entanto, 70 anos depois, as previsões do Mises se confirmaram. E a União Soviética se desmanchou no ar. E com Cuba vai acontecer a mesma coisa. O problema é justamente esse. Cuba está indo neste caminho. Agora vai o Lula ajudar a ditadura cubana completamente lá. A troco de nada. Porque, lógico, a gente já emprestou dinheiro antes e não viu o acordo de dinheiro. Você acha que vai receber agora esse outro dinheiro agora? Aqui, Cuba vai viajar... O Lula vai viajar à Havana, né? E o Brasil anuncia novos fundos para Cuba. Que é a ilha, apesar da dívida de 520 milhões de dólares que a ilha tem com o Brasil. Ou seja, apesar dessa dívida, que Cuba parou de pagar, não consegue pagar, não tem como pagar, está quebrada completamente. Apesar disso, o Lula vai lá ajudar o cara de novo, né? É o que eu falei para vocês. O pessoal que fez o L aí deu o poder para o Lula disso. Ele está tentando desesperadamente salvar o socialismo na América Latina. Esse pessoal, esses comunistas de cabeça branca aqui na América Latina, eles têm essa ideia. Eles todos têm essa visão de que o que o Fidel Castro fez lá em Cuba foi uma coisa maravilhosa. A revolução comunista, olha só, Cuba na vanguarda do comunismo e coisa e tal. E é incrível como esse pessoal não consegue perceber o fundo que está Cuba, o desastre que foi Cuba, o desastre que foi o comunismo em todos os lugares do mundo. Mas em Cuba, particularmente, a situação está muito ruim, né? Enfim, vai lá o Lula para a Havana para dar dinheiro para o pessoal. Como eu falei para vocês, a parte de emprestar o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro para um país comunista, não é nem a pior parte isso. Porque esse valor, bem ou mal, perto do que o Lula está gastando com viagem para o exterior, perto do que está gastando com móvel no Palácio do Planalto, perto do que está gastando com as outras besteiras aqui no Brasil, nem vai ser tanta grana assim. O pior, é como eu mencionei para vocês, é que isso vai dar uma sobrevida para o regime cubano. O pessoal lá de Cuba vai conseguir sobreviver mais um tempo. Porque foi assim, né? Cuba, na verdade, nunca deu certo desde o início. Ela vivia de ajuda da União Soviética, na época da União Soviética. Quando a União Soviética desabou em 91, logo em seguida, ela teve a sorte da Venezuela começar a ajudar o regime do Hugo Chávez, do Maduro. Se não fosse isso, Cuba já teria caído antes. Mas daí a Venezuela começou a ajudar Cuba. Depois o Brasil também, com o Lula, começou a ajudar Cuba. E isso que manteve a ditadura até hoje. E só piorando economicamente. Porque, não tenha dúvida, esse dinheiro acaba ajudando o governo cubano, não o povo cubano. Esse dinheiro não chega no povo cubano simplesmente porque eles não têm condição de fazer nada. Essa ideia de que o governo que cria riqueza na sociedade é uma ideia falha. E o pior, é a ideia que o Lula tem. O Lula acha que é o governo investindo que gira a economia do país. Quando não, o governo só atrapalha o que gira a economia do país, o que cresce a economia, são as pessoas fazendo trocas voluntárias entre si. Quanto menos o governo interferir nisso, quanto menos o governo cobrar de imposto, mais a economia cresce no país. Mas vai explicar isso para o Lula. É lógico, ele não vai ouvir isso, ele não quer ouvir isso. O que ele quer é pegar o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro e emprestar mais para Cuba para ajudar os comunistas deles, os comunistas amigos deles. Então o que está querendo fazer isso? Querendo salvar a Argentina, que está na merda. Está querendo salvar Cuba, que está na merda. Está querendo salvar todos os países socialistas da América Latina que estão na merda. Sabe o que vai acontecer? Não vai ajudar nada no final das contas. Vai dar dinheiro para esse pessoal, esse pessoal vai esnobar o dinheiro, vai gastar o dinheiro. Como fazem todos os socialistas com eles mesmos, com corrupção, com dinheiro desviado dentro deles mesmos. E a população vai continuar revoltada contra esses regimes. O que mudou no mundo foi isso. Foi uma informação descentralizada e distribuída. Uma hora esse cara vai perceber que isso não adianta. Eles estão dando chicotada em cavalo morto. Estão tentando fazer o cavalo morto andar. A esquerda acabou. O que pode sobreviver daqui para frente é a esquerda progressista. A esquerda identitária. Por mais que seja também um anacronismo completo, a esquerda verde. Esse tipo de coisa tem chance de continuar no futuro. A esquerda do Lula, essa esquerda comunista, essa esquerda de controle da economia, não tem mais chance nenhuma. Todo mundo está vendo que o Estado só atrapalha no final das contas. E a informação descentralizada e distribuída garante que esses chavões dos esquerdistas que fizeram tanto sucesso aqui no Brasil uma época não fazem mais sucesso. Queremos integrar Cuba à comunidade latino-americana e caribenha. Cuba não pode ser excluída, exilada. De novo, o Mané dizendo que a culpa é do bloqueio americano. Que na verdade é ridículo isso. Cuba não é proibida de fazer comércio com um país nenhum do mundo. Todo mundo faz comércio com Cuba. Só os Estados Unidos não fazem comércio com Cuba. E isso causa a miséria em Cuba? Por quê? Qual a lógica disso? Enfim, não, não é isso. Evidentemente é o problema do cálculo econômico. Comunismo sempre falha, não tem jeito. E vamos nós lá dar dinheiro para os ditadores lá cubanos. Pior, esse pessoal que prendeu os manifestantes a favor da liberdade, o pessoal que torturou um monte de gente, tem gente presa na cadeia lá há um tempão. E lá, eles estão com o mesmo discurso do STF aqui, que o problema é que manifestações atacam as instituições. E aí não pode, não pode atacar as instituições. É, meu amigo, isso é um problema realmente para você entender que o povo protestando por mais liberdade é um ataque às instituições. É isso daí. É o caminho que a gente está seguindo, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro Clique no botão Seja Membro